E aí, Trapinha, e hoje o vídeo vai ser uma competição. Você vai ter que adivinhar a idade do famoso pela foto, Trapinha. E vai ser assim, quem tiver menos pontos vai ter que pagar algum desafio, vai bolar no final. Quem tiver menos pontos. Pode começar já? Pode. Vai ter uma pessoa que perder, vai ter um grupo. Não vai ser como anotar o ponto de todo mundo, é melhor fazer grupo. Não, acho que tem. Só um vai acertar. Só um vai acertar? É lógico. Faz um grupo, fica dois meninos e dois meninos. Oi, perdona. Perdona, nós estamos em três daqui, sem ter um. A Mata só vai apresentar. É, eu já sei a idade de todo mundo. É, eu já sei a idade de todo mundo. Como que eu vou fazer o pai aqui, eu vou fazer a idade de todo mundo. Vamos começar aí. Se ele não acertar, ainda vem quem chega mais próximo. É isso? É, né? Tipo assim, se eu não acertei e ninguém acertou, quem chega mais próximo ganha o ponto. Então, aí quem não acertou, vai voltando, entendeu? Vai voltando. Tipo assim, ah, todo mundo derrubou. Ah, entendeu? Entendeu? Até acertar. Até acertar. Aí quem acertar, ganha o ponto. Quem não acertar, fica assim, entendeu? Ah. Então, o primeiro é? Só o nome, irmão. Nada mais, nada menos que nem mais. Pela foto, sabe? Ah, Osório, se você errar, você tá de brincadeira, hein? Eu sei. É, eu acho que tem 34. Nossa, errou muito longe. Tá doida? Ah, 27. Errou. 28. Errou. 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 Não, você não fala, feio. Olha, você não vai ficar falando. É, é, feio. Olha lá, velho. Se não era eu pra ser apresentador, né? Eu acho que tem 29. Será? Errou. 30. Errou. Eu sei que eu tô acertando. É 28. Será? Vamos dar uma analisada aqui de novo. Mas é bacana. É 29? Eu falei 29. E eu falei 28. Eu achei que era 29. A outra produziu 4. Eu falei, se não é 29, então é 30. Rapaziada, eu tava zoando. Eu anotei todos os números aqui. E ele tem 28 anos. Eu falo que eu vou zoar. Acho que eu não conheço o Neymar. Eu sou parceiro de anos. Vai ter variado aqui. Estrangeiro e brasileiro. Eu já tava aposentado. Eu vou escolher o segundo aqui. Agora começa por aqui. Esse daqui, ó. Vou ter que mostrar a foto aqui. Foca aí. Deus em Líder. Quantos anos eu me entendo? O que é que chega? Hum, 24. Vamos ver, vamos ver. Ai, errou. Não, você tem que dizer. Não, você não pode falar agora. Você não vai falar agora. Vai que nós também falamos 24. Não, mas quem acertar primeiro, acerta, entendeu? É só uma acerta. Não, mas podia ficar assim, tipo, 24, 30, aí no final você fala, né? É. Na época pode ser, então. Não sei. Não. 22. 26. Eu acho que ele tem 25. E quem acertou essa rodada? Foi ele. Agora, um braseirinho, né? Ah, você estava escolhendo os nomes. Mas eu procurei, mano, a idade. Eu que estava falando, não, mas eu não procurei. Eu acho que ele tem 31. Meu Deus! Meu Deus! 31, mano. Meu Deus! Olha a cara do menino. Olha. Olha a cara do que tem 31, mano. O Kevinho tem 21. Mentira! O Kevinho tem 21, meu nome. Ele tem 21. Ele tem 21. O Osório está convicto de que ele tem. Um desses dois, mano. Eu acho que ele tem 22. 23. Eu acho que foi 22. E quem acertou foi a dupla. Já viu o Osório? 22? Não. Tem 22. Não, não. Ah, 22 mil. Ah, 22 mil. 25 mil. 25 mil. Eu estou com dois pontos e ele tem 31. É, 21, 00. Então, fechou. Olha, se os dois ficarem com zero no final, aí, vocês vão pagar na frente. É. O próximo... Até agora. Só pela cara o pessoal já vai errar, mano. Uhum. Deixa eu conferir aqui a idade. É isso aí, Tropinha. Agora começar daqui, né? Nossa, a Locke, mano. A Locke, Tropinha. Eu sei. A Locke... 28. 32. Ixi. 30. 30. 30, pô. Tem 28, pô. Eu acho que tem 29. Ei, Tropinha, vamos lá ver. Mas vai que tem 28. Quem acertou, será? Foi? A Lorena. Nossa, uma hora. Foi por causa de um, pô. Eu sei. Eu acho que tem. A Locke, foi 28. E o próximo vai ser... Ele mesmo. O mais estourado do Trap. My Tui. Andou dizendo que o Vini é um baiano. Comecei por lá, né? Uhum. Eu acho que ele é 23. Nossa, nossa. 28. 28. 27. 28? Vamos ver. 24. E aí, repéi pra caramba aqui. Quanto que você falou? 28. E você? 28. O que 28? Eu falei 28. Não, ela falou outro. Você falou outro. Você falou 24, 24. É, você falou 23, Dória. Alguma coisa assim. Eu esqueci. Não é? Meu irmão, velho. 28. 28. 28. 28. Quem acertou, Tropinha? Nada mais, nada menos que... Caralho. É, eu sempre que tá de novo, velho. Nada do que ele tem. 27. Agora... Ele não tem cara de novo. O quê? Ele não tem cara de novo, não. Tem. Ele não tem cara da idade dele, eu acho. Ela é bem novinha agora, hein? Gente, eu vou falar. Nada mais anda a mena que a gente já lembra. Vem, tcham. Ah, esse daí. Agora é aqui. Eu não vou falar, não. Vamos ver, vamos ver. Eu também. Eu também. Deixa eu falar, deixa eu falar. 31. 31? 37. Hã? 40. É... Eu acho que ela já tem 45. Nossa, Tropinha. Olha a cara da menina. Nossa. Vem a desse jeito. Ela tem uns 40. 45. Quanto que eu falei, mano? E quem acertou foi o Osório, que é 40. Toma! E joga, e joga, e joga. Quanto que você falou. 40. 3 a 2 a 2 a 1. Eu ia ficar uns 48, velho. Nossa, eu vou ter que pular daqui da sacada. Cara, o Luan tá lascado. Tô sem ponto nenhum, Tropinha. E agora? Nada mais, nada menos que Celena Gomes. Vamos ver. Celena Gomes. Vamos ver você ir por onde agora? Começou a pular. Nossa, isso aqui tá difícil. Eu acho que ela tem 22. 22? Novinha, né, Tropa? Novinha. 21. Ela começou a falar que eu tinha que viver. 24. 21. 24. 24 também. Ô, o Luan só tá aí na hora, pessoal. E ninguém acertou. Então vem pra cá. Começa daqui. Ai, ai. Então eu já sei. Então eu também. Você que falou 22, né? 22. Eu falei 22. Errou. Mano, ele esqueceu. Ele falou 22. Já? Você que falou 22 ainda. Eu que falei 22. Ela tem... Ah! Ela tem... Ela tem 26. É? 26, tá chato? Para aí, gente. 20. Face, ela é namorada do Justin Bieber? 23. 23 também. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. Ninguém acertou também. Essa daqui tá difícil. Olha a cara dela. Vamos dar um zoom de novo. Caramba, é o melhor que vai ver. Mais pergunta, vai. 15. Vai, porra aí. Vai, porra aí. Vai, porra. Vai, porra lá. Já era alternadas. Já rodou? Já rodou? E se eu chutasse o mesmo que era? Um, pelo menos. Mas rodou todo mundo. Foi. Não, mas voltou de novo. Um ponto pro Juan. Gratulado. Quanto ganho tinha? 27. Ah, vamos. O Justin Bieber tinha 26. 25. 26, 10? Isso. É um. 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 Três. Dois. Dois. É, também quem vai perder, hein, propa? Vamos ver o próximo. Dois. Miley Cyrus. O que? A voz aqui. Lady Gaga. Ô, Lady Gaga. É aquela que vai... Mano, essa daí eu sei. 34. O que fazia a Hannah Montana? 34. Nossa, voz então, muito louco. 27. 27. 29. 30. Vamos conferir... Quando você mandou? 30. Nossa, 29. Não, 29, 29. Por enquanto, 30. 37. 34. Todo mundo errou, então vamos lá de novo. Eu acho que ela tem 32. Eu acho. 33. 28. 24. 24. 35. 35. Olha a cara dela. Quantos anos ela tem? Não, ela tá acabada aí, mas ela não é velha. Uhum. Eu não acertei, não? O que acertou foi o Osório. Agora ele tá na frente. 28, 28. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, joga. Vem, joga. É porque ela tá descuidada. É, mãe. Ela é nova. Até as drogas. É. Agora é. Osório tá com quatro. Quatro. Nada mais jogando menos que o Leo Miss. Nem sei quem é. Leo Miss, caramba. Ah. Leo Miss. Ah, tá. E aí? Ah, você tá fazendo umas coisas muito fáceis pra ele. Eu não sei. Eu acho que é 31. 33. 31. 31. 31. Ah, sai fora, tio. Sai, você tá ligado com o que falha, né? O Osório falou. Ah, não. Eu falei do mesmo. 31. Eu sei, eu sei. E todo mundo errou. Vamos lá. Agora, vamos. 32, então. 32. 32. 32. Não. Nossa, não. Então, o que é? 33. Acertou. Ah, acertou. 2 pontos. 33. Agora, nós temos 34. 34. Nossa, é verdade. Estou mostrando. Ah, não está perdendo. Chegou o último. É útil, então. Já ganhei. Eu também. Chegou o último, tropa. Chegou o último. Esse daqui está fácil, hein, mano. Está fácil. Eu só conferir a idade dele. A gente tem que acertar aqui, né, agora. O seu. Não, e o Juan. Olha a cara dele. Mano, imagina eu acertar agora. Depois está com o Silvio Santos. Agora é... 6. 9. Não, é o Marcos. 9. 10. Ah, sim. Quem acertou? Vê. 27. Não, não, não. 23. 20. É... 23. 22. Eu acertei. Errou. Começa para aqui agora. Ué? 21. 26. 21. 22. 21. Está foda, tropinha. O cara está rolando aqui. Ué, mano. Pô, pela cara aqui, vocês vão adivinhar? Uma coisa fácil dessa. Então, os reprisosinhos? O cara, nem o Dinho desse, nem parece que é velho. Esse é 24. É... 26. 21. 23. Não. 25. E a galera acertou. Desempatou para os caras, desempatou. Então, pega agora o Silvio Santos. Hã? Pega agora o Silvio Santos para desempatar. Ah, mas você sabe quando... Silvio Santos eterno. Pronto, é o Dado de Belém eterno. Não, fala de um cara aleatório aí. É, procura aí. Então, vou colocar aqui um brabo. O último para desempatar. Escolhi aqui. O meninão. Pode desempatar nada? Não. Não é, por aí. Muito novo. É novão, eu sei. O melhor é o Diego dando dica. 21. Quem que é esse cara? Deu pampo. 28. Nossa. 19. 19. O que é isso? Errou! Agora está aqui. 20. 18. 18. 20. Já acertou. Já acertou. Agora acertei. E quem acertou foi nada mais, nada menos que... Lorena. Luan e Lorena. 20. E a Jéssica se ferrou. E a Jéssica se ferrou. Não, não foi. Nós dois. Não, não foi. Desafio. Não, não foi. Quando foi a Lorena, você tava ela? Vai nós dois mesmo, senão você pode se ferrar sozinho. Eu também, é melhor os dois, né? É, pelo menos nós dois. Vamos balançar. Eu acho uma chilelada. Não, chilelada. Uma manetisa. Uma manetisa. É uma agressão. Uma agressão. Um copinho de gororobinha, né? Então... Gororobinha, gororobinha. Não, não, porque você não vai entrar. Não, ovo no tempo. Vamos mudar esse negócio, ovo que tem. Vem, galera. Vamos, vai fazer uma gororoba aqui, pros caras tomarem a pronta. Bora. Vem com nós. Ó, vai ser assim. Quem ganhou, cada um vai pegar uma coisa pra eles verem. Vai misturar tudo. A gente vai misturar e fazer as gororobinhas. Fica lá na sala. É, fica aí. Cada um pega uma coisa. Eu não tô nem aí. E você pega... Não, esse daqui não pode não, ovo. Esse daqui não... Não, pode sim? Não pode, senhor. Isso aí faz mal. Não, é só um coitinho. Não, porque você tem o seu ovo fraco, senão. Pode, pode. Já pegou? Nossa. E você pegou o quê? Só pegou a neveira de pé. É, já vamos fazer o... Ah, pegou a neveira de pé. É energético não, tem coisa ruim. Não, mas aqui é só pra tacar lá. Esse aqui é só pra ficar mole. Só pra ficar líquido. Grava aí, tá gravado? Uhum. Cada um coloca o tanto que você quer. Não, cada um coloca uma colher. Sei louco, coloca duas coisas. Dá nada. Não, um ou outro, vai. Você pega um olho que tá aberto. É, sei lá, não parece. Vai. Fica aí. Agora joga a... Joga a vinheta. Mata. Vai. Tá precisando de olho aí, eu acho. Nossa, eu acho que ele tá precisando de olho. Já tá precisando de um pouquinho de neve, acho que pode dar uma linha. Pera aí, bota mais olho pra onde? Nossa! Mano, que louco! Ah, incrível. Com o tempero, na moral. Cheirão de salada. Nossa, como... É o que? Açúcar? Bota açúcar também, pra dar uma adoçada. São burrinho. São burrinho pra ele. Não, vai ter que me encerrar, homem. Pera aí, vamos estourar não, ó. É, é muito isso aí, tá muito. Vai, pede aí. Quanto que dá pra resolver? Nossa, o que que dá isso? Gente, olha isso. Joga um pouco de água, né? Não, tá bom mesmo. Passa o ar. E aí, galera? Chegamos para o Big Red Red. Vai, pegamos ali. Olha os bonitos que estão fazendo. Olha a linha. Olha, olha. Bota aqui, com os dois. Vem, né? Vem, né? Vem. Tá com o fôlego. Não, mano. Não sei, não vai de fora. Vem, bora, bora, bora. Vem, né? Eu quero ver, rapaz. Esse tá no cheiro. Tem. É que você não tem que ver. Você viu os óleos? Nossa. Tem um primeiro. Olha a outra. Olha a outra. Já, Fábio. Olha, eu vou cortar até o três. Não vai ter que engolir. E aí, não dá pra beber óleo. E óleo, Fê? Olha, é osso. Não, não dá no bem. Não, tenta. Só tenta. Se não der, é osso. Não, não dá no bem. Não, aqui não tá ok. Não, não dá. Não, não dá. Só coloca a outra coisa. Olha, ele que sabe. Vai, tem que me levar por cima, é o senhor. É bom, olha. Olha. Um brinde, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha, olha. Ai, é o Fih. Não engoliu. Não, tem que engolir. Engoliu um pouco. O que é isso? Para de graça. O que é isso? A outra. Ah, o Christian. O Christian não engoliu. 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 Agiu. Olha, se derrubar filha aí, tá só ela. Tem que engolir, vai jogar fora. Ô, nós temos tanto carinho. Ficou mal gostoso o bagulho Ele fez com amor Ficou mal gostoso, que graça Tu olhão, filho Nem dedeus, eles tão botando na boca Argeu É, argeu, cara Juro por Deus, dedeus um pouco sim É que parece ser uma vitória Então é isso, família Encerramos mais um vídeo aqui no canal da Mansão No meu primeiro link da descrição Vai estar o canal da Mansão Space Funk Se inscreve lá E é isso, tropinha Vai ter gente novo lá também, hein Então vai diretamente Que velha que é a Mansão Vambora